Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. O reino dos céus é semelhante a dez virgens. Nós vimos que no capítulo anterior, quando nós falamos dos dois homens que estarão no campo no capítulo 24, versículo 40, os dois homens que estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, e duas estarão trabalhando no moinho, versículo 41, Uma será tomada e deixada a outra. Esse número dois aqui, referem-se aos cristãos que estarão vivos na ocasião da vinda do Senhor, da vinda secreta do Senhor. Então, antes da grande tribulação, o Senhor virá na sua vinda secreta, ele arrebatará os vencedores, e os vencedores não viverão reclusos. Os vencedores estarão trabalhando, vivendo normalmente como todos, mas eles são aqueles que lutam pelo reino de Deus. Então, são dois, é um número que representa os vencedores vivos por ocasião da vinda secreta de Cristo. E dez aqui, dez virgens, representam a maioria dos cristãos que na ocasião da vinda de Cristo já terão morrido, já dormem, já estão dormindo em Cristo. Portanto, aqui diz, o reino dos céus é semelhante a dez virgens. Então, as dez virgens representam a maioria dos cristãos que terão adormecido, isto é, morrido por ocasião da vinda do nosso Senhor. E dois homens e duas mulheres, em Mateus 14, 40 a 41, representam os cristãos que estarão vivos na vinda de nosso Senhor. Então, aí ficou claro. Então, mas por que aqui diz o reino dos céus é semelhante? Então, eu preciso explicar a questão da aparência do reino dos céus e a realidade do reino dos céus. Nós precisamos ver que todos os chamados cristãos, ou todos que se denominam cristãos, ou todos que têm por título nominal cristão, eles estão na aparência, porque eles têm, eles se, aos olhos, né, a aparência exterior, né, aos olhos do mundo, eles são cristãos, tá? Então, existe a aparência do reino. Na verdade, todos os cristãos estão dentro dessa esfera, desse conjunto da aparência do reino dos céus. Só que muitos estão na aparência do reino dos céus, mas poucos são os que vivem, né, na realidade do reino dos céus. Esses que estão na realidade do reino dos céus, além de terem a aparência do reino dos céus, eles têm a realidade, eles vivem na realidade. Então, portanto, aqui você já pode ver, aqui são dez virgens, e nós vamos ler, versículo 2 diz assim, cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. Então, são dez virgens, todas as dez estão dentro da aparência do reino dos céus, mas cinco eram nécias e cinco eram prudentes. Então, de todas as dez que estão na aparência do reino dos céus, cinco que eram nécias estão apenas na aparência do reino dos céus, mas as cinco prudentes, além de estarem na aparência do reino dos céus, elas têm a realidade, elas estão na realidade do reino dos céus, tá? Então, como você prova, como você prova né, que todas as dez são cristãos, né, aqui diz assim, né, elas, 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 são todas as dez que tomaram as suas lâmpadas e saíram e encontrar-se com o noivo, quer dizer, somente os cristãos, né, eles esperam pelo noivo, né, eles são, são a igreja que aguardam a vinda do noivo. Não, os que não creram no Senhor Jesus, os incrédulos, não esperam e primeiro, e segundo lugar, não tem lâmpada acesa, tá? Então, versículo 3 diz assim, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Vou explicar isso melhor, mas de qualquer forma, as lâmpadas das dez virgens estão acesas porque tinham azeite nas lâmpadas. Lâmpadas, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, nós somos, nós homens, somos criados por Deus, né, em três partes, nós temos o Espírito, um órgão interno chamado Espírito, que é para receber Deus, que é o Espírito. E esse Espírito é a lâmpada do Senhor. Quando nós cremos no Senhor Jesus, né, o nosso Espírito foi regenerado, nasceu de novo, segundo o livro de João, capítulo 3, né, nós nascemos de novo, nascemos do alto, esse Espírito que recebeu a vida de Deus, esse Espírito ficou aceso, porque o Espírito de Deus é azeite, o azeite entrou no Espírito do homem e acendeu o nosso Espírito, que estava amortecido, mas depois da regeneração, nosso Espírito passou a estar aceso. Então, todos os cristãos têm lâmpadas acesas, seu Espírito está aceso, Deus está no nosso Espírito. Todavia, nem todas as virgens tinham azeite nas vasilhas, as vasilhas referem-se à alma do homem. Então, nós, além de nós sermos, né, sermos salvos no momento em que nós cremos em Jesus, e nosso Espírito foi imediatamente aceso, o azeite que é o Espírito de Deus entrou no nosso Espírito e acendeu o nosso Espírito. Só que, a partir daí, nós precisamos armazenar o azeite na nossa alma, isto é, permitir que o Espírito de Deus penetre na nossa mente, emoção e vontade. E durante toda a nossa vida cristã, esse é o trabalho que o Espírito quer fazer em nós, conforme nós permitimos que Ele penetre, que Ele sature a nossa alma. Portanto, o azeite precisa ser depositado também na vasilha, na alma. Aí sim, nós vamos ter reserva de azeite suficiente para atender a volta do Senhor, nós vamos ver nesta parábola. Mas antes, eu quero continuar falando sobre a aparência do reino e a realidade do reino. Então, existem muitos cristãos hoje, contemporâneos, houve, nós temos muitos cristãos que já dormiram no Senhor, passado. Mas os que são contemporâneos conosco, também existem muitos cristãos. E muitos cristãos, talvez alguns tenham, né, todos os cristãos tenham a aparência, fazem parte da aparência do reino do céu, porque eles aparentam ser cristãos, aparentam ser aquelas pessoas que têm a vida de Deus, têm o Espírito aceso, mas nem todos têm a realidade do reino do céu. Então, nós precisamos buscar viver a realidade do reino dos céus. Por isso que Jesus, em Mateus 13, né, ele falou dos fariseus e escribas hipócritas, né, eles apenas se preocupavam com a aparência, mas por dentro, né, eles estavam cheios de ossos de mortos, né, cheios de podridão, né, por fora mostram uma fachada linda, maravilhosa, de homem religioso e espiritual, mas por dentro não há realidade nenhuma. Mas nós, os cristãos, na era da igreja, não podemos nos contentar a apenas estar, fazer parte da aparência do reino dos céus. Nós precisamos fazer parte da realidade do reino dos céus. Portanto, aqui, né, temos cinco, cinco, cinco virgens nécias, cinco virgens sábias, todas as dez estavam na aparência do reino dos céus, mas somente as cinco prudentes estão na realidade do reino dos céus. Então, quem hoje vive na realidade do reino dos céus, são aqueles que lutam hoje, né, no tempo final, lutam pelo reino de Deus. Nós estamos hoje pregando o evangelho do reino, né, lutando pelo reino de Deus, são os que vivem a realidade do reino dos céus. Nós não pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós vivemos aquilo que pregamos, né, e a igreja, né, hoje deve ser a realidade do reino dos céus. Obrigado.